Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo, beleza? Eu sou a Marcela Bevilaco e hoje a gente vai na Zara. Sim, na Zara porque é dia dos namorados. No caso, meu aniversário, dia 12, então por favor, deixe seu comentário nesse coraçãozinho lindo chamado Valeu Demais, que ele vai ficar em destaque e você ajuda o canal. Outro detalhe, a gente adora um date no dia dos namorados, né? Se você não tem um date, dá pra arrumar. Se você tem um namorado, dá pra você inventar um date novo com ele. E pra isso a gente precisa de looks, né? Separei cinco looks pra cinco dates diferentes pra poder a gente ir bem bonita, lógico, né? Já estou aceitada para o meu e bora pro vídeo. E vamos de primeiro look. Gente, que look belíssimo. Só que temos defeitos. Um defeito. Gente, esse aqui é o peito vaso. O corte dele é muito cavado aqui na frente. Mas gostei. Acho que pra um date, assim, sei lá, vamos jantar, é um look bem delicado. Ele é formal, mas ele é um formal mais ok, sabe? Não achei ele tão assim. Não sei se é porque eu realmente achei que ia ficar bom, mas isso aqui eu não contava com esse pequeno detalhe. Mas eu amei que ele tem umas pedras, então você nem precisa de colar. Deixa eu colocar um brinquinho aqui. A saia, eu peguei a G, mas acho que podia ser a M, ó, porque ela ficava certinha aqui em cima. Aqui, ó, sobrou um pedacinho aqui. O tecido desse aqui é um bode, tá? Ele tem essas pedrinhas. Vou ser bem sincera, é bem vinte e cinco mesmo. Tá, esse aqui. Não. Tá, Zara. E do Better. As costas é linda do bode, hein? Também. Então dificilmente dá pra usar com sutiã. Se ele podia ter uma proteção, viu? Que você dá uma espirrada que os meninos vai ficar. Mas ok. Uma saia que é aquele... Ó, ele já é um setinho de melhor qualidade, ó. Ele briga bem. Tem um trocamento, ó, bem gostoso. Tem essas faixas que dão afinada. Poderia ter elástico aqui pra dar aquela segurada? Poderia. Ajudaria? Muito. Mas ok. Ela é de zíper. Tem um zíper aqui, ó. Ela não fica transparente nem... Tipo, marca de leve, né? Você tinha geralmente dado uma marcadinha. Mas eu achei ok. Daria sim pra usar num dente. Mas não sei se eu usaria não. Acho que o caimento em mim não funcionou. Então eu vou dar oito. Vamos para um look elegante. Pra ir naquele jantar. Só que se você tiver um silicone... Você não usa esse vestido. Sério. Gente, isso aqui tá muito justo aqui. Real. Ó, o zíper fica pegando. Ó, eu me arranhei. O zíper aqui. Ele incomoda bastante esse vestido. Ah, minha esposa. Se eu poderia pegar uma... Gente, isso aqui é G. Não sei onde, mas é G. Segundo azar em alguma parte desse mundo. Isso aqui é G. Provavelmente na Europa. Que é onde ela veio. Mas enfim. Ele tem esse acabamento aqui. Que eu não fiquei feliz com ele. A alça não é ajustável. O resto do vestido tá ok. Tá, ó. Tipo, daqui pra baixo. Fenda belíssima. Puxadinho aqui na lateral. Que ainda tá reduzido na barriga. Ele não é tão... Ele não é tão... Não marca, né? Não é tão transparente. Não. Aqui, ó. Assim, pronto. Porém... Essa parte aqui... Não rolou. Não rolou por quê? Porque a gente tem peitos. Muitos peitos. Eu coloquei... Eu fiz o truque aqui. Porque não tem condição de fazer o que você tinha. Então eu coloquei... Então eu coloquei o mamilo. Porque ele marca muito essa parte, tá? Porque ele tá tão justo. E realmente isso aqui pinica. Mas ele com um salto. Pra você ir num jantar. É lindo, tá? Se você não tem esses peitões... Super funciona. E super vai ficar belíssimo. Porque eu achei esse tipo muito bonito no corpo. Daqui pra baixo. Então eu vou dar oito pra ele. Lógico, né? E vamos... Para o meu look preferido. Sim. De longe... O meu preferido. Porque eu amo essa mistura de cor... De roxo com azul. Eu amo. Tá? Esse aqui você já vai pra um date mais fashionista. Mais estilosó. Ainda botei com sapatinho de cristal. Ó, todos os look são com sapatinho de cristal, tá? Da Cinderella. Super referência, né? Why not? Olha esse clópet que belíssimo. Todo enveludo. Ele sim... Tem um aro. Suporte. Óbvio que... Não temos suporte para esse peito. Claramente, ó... Suporte a metade do peito. Não cabe. Mas tá bom. Achei lindo do mesmo jeito. Amei aquele de veludo. Ele tem essa pegada mais corpete. Que tá super em alta. E esse blazer. Que ele é tipo um insetinho. Um azul tão brilhante. Tão belíssimo. Sério. Eu tô simplesmente apaixonada. Ele é um blazer alongado. Com bastante brilho. Ótimo pra usar de noite. E de manhã também. Né? Por que não? Nada nos impede. Peguei o G também. E ele tem aquele espacinho pra você abrir. E fazer bolso. Ele é bem... Ó, ele é bem alongado. E a calça... Peguei essa calcinha. Foi a taria roxa. Ele também tem um espaço pra você abrir o bolso. Ela tem essas pregas. Aqui. O tecido dela é muito confortável. Não temos bolso de trás. Ela prende aqui na frente. Ela é GG. Sim. Achei uma GG. Nas áreas de São José. Vai chover. Tô com medo até de sair daqui. Tava tempestade lá fora. Que é um milagre. Mas enfim. Temos um look que serviu. Temos um look que ficou belíssimo. Incrível. E eu vou dar 10 pra ele. Porque eu super... Levaria ele inteiro. E vamos para mais um look. Agora com dourado. Sim. Às vezes você vai de manhã pro almoço. No date. Acho que esse aqui pro almoço. No domingo. É bem confortável. Também eu cheguei. De uma certa forma. Mas é discreto. Porque ele é praticamente neutro. Tirando a blusa dourada. Lógico, né? Mas eu achei bem bonita. Adorei essa dó. Esse nó que ela daqui. Eu só queria que ela fosse mais decotada. Sabe? Porque eu achei que ela era mais aberta. Mas não é não, viu? Ela é mais fechadinha. Mais discreta. Ela é meio que oversize. Essa parte da manga. E aqui eu peguei... Olha. Aí eu peguei GG. Pra ficar mais soltinha, tá? Os shorts. Eu peguei o GG. Só que o que aconteceu? Aqui atrás ficou largo. A perna ficou certa. E aqui ficou justo. E aí? Ficamos numa dúvida, né? Mas caso você não tenha uma perna ou uma... Vai ficar super bonito. Porque eu realmente amei esse short. Esse é de super confortável. Senti uma falta de um bolso aqui. Eu sei que fui levemente desganada. Mas aqui atrás tem um bolsinho. Assim, aquele que você abrir, lógico, né? Eu achei bonito. Eu achei elegante. Eu daria, acho que um 9 pra ele. E vamos para mais um look para usar num date de manhã. Sim. Temos um vestido estampado. Com bolso. Para a nossa alegria. Assim. Eu acho que eu usaria esse vestido em uma outra composição. Tipo, com cinto aqui. Acho que eu usaria um cinto pra marcar mais o meu cinto. Eu amarei a cordinha dele aqui atrás. Pra já dar uma cinturada. Mas eu usaria um cinto pra marcar mais um cinto claro. Acho que era super elegante. Eu usaria. Eu achei que eu não... Assim, era uma peça que eu achei que era assim. Não sei se eu usaria. Mas agora no corpo. E sabendo que tem bolso. Tem muita chance. Ele tem um tecido bem leve. A mangue é bufante. Olha, tem elástico. A mangue é mais aqui alta. Temos uma gola bem bonita. E esse desenho. Que parece aqueles pratos portugueses. É belíssimo. Temos um bolsinho aqui. O bolso aqui embaixo. E ele é longo. Ele é um longo bem confortável. Ele tem um bom balanço. Ele não marca. O que é ótimo. Muito confortável. Muito fresco. Mas se você usar ele com um casaco, uma meia calça ou uma bota. Passa bem o inverno. Então, esse é ótimo pra você usar num date. Sem contar que ele, assim, ele chama uma atenção, mas ele não é tão cheguei. Ele é levemente discreto. Tá? Eu gostei. Eu vou dar 10 pra ele. Realmente gostei muito desse vestido. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta qual look você gostou. Eu claramente gostei daquele azul com roxo. Porque ele é maravilhoso. Super fashionista. E, assim, um pouco ousado, né? Minha cara. Então, já tá nos... Comenta aqui qual foi o que você achou mais legal. É bom que eu vou sabendo, mais ou menos, qual vai ser os próximos looks que eu vou escolher pra vocês. Aproveita e curte o vídeo. Compartilha com todo mundo. E, se você não for inscrito, já se inscreve no canal. Vou deixar dois vídeos pra vocês continuarem assistindo. E é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.